E hoje nessa entrevista especial, eu diria até mais que é um bate-papo do que sobretudo uma matéria do programa TV Fato. Afinal de contas eu estou recebendo aqui o meu amigo Lorival Benitti, que é um empresário muito conceituado aqui no estado de São Paulo e vai falar hoje também sobre os romances que ele tem publicado. Inclusive ele me deu aqui com muito carinho, O Amor de Recomeço, um livro muito bacana que ele vai falar daqui a pouquinho. Mas Lorival, primeiramente seja muito bem-vindo aqui à programação da TV Fato. Olha, eu fico muito agradecido, fico muito lisonjeado de ter sido convidado para vir aqui, principalmente convidado por você que frequenta esta casa maravilhosa, muito conhecida. E o Vale do Sonho, onde nós fomos muito bem recepcionados, muito bem recebidos pelo Sr. Ricardo, o proprietário. Pessoa excelente também. E eu estou me sentindo muito bem aqui. Acabei de jantar, um espetacular, a Rosa Carreteiro, muito bom. E eu estou satisfeito aqui sim, muito satisfeito e agradecido pelo convite. Lorival, nós temos aqui algumas obras que inclusive são de sua autoria. Você tem, na verdade, como você me disse uma vez, como uma espécie de um hobby, a questão de escrever os livros, estar publicando. Eu sei que vem um muito em breve aí, se eu não me engano, é o Conexão Bogotá. Conexão Bogotá. Que você me disse. Mas vamos falar um pouquinho antes. Está no forno. Legal. Mas antes da gente deixar o pessoal com água na boca aí para acompanhar esse próximo romance que vem por aí, vamos contar um pouquinho mais como surgiu esse intuito, esses seus lampejos, né, por se tornar um escritor. Desde o tempo de colégio, eu sempre escolhi o segmento Ciências Humanas. Na verdade, eu não gostava de matemática, nem de física, nem de biologia. Então, eu segui Ciências Humanas. Aí, a minha primeira faculdade foi Letras e eu já gostava de escrever, escrevia por jornais de bairros. E depois eu, até como um emprego, fazia apostilas para o Objetivo, inclusive, e apostilas para o Madureza Santo Inês. E o Objetivo hoje é uma universidade. E eu era contratado para fazer as apostilas e gostei da coisa. Então, descobri essa veia de escrever romances, histórias. E aqui eu tenho este livro, foi muito bem aceito pela Crônica e também nós colocamos muitos números no mercado, chegamos a 5 mil à vendagem e Amor de Recomeço. Mas como é também, né, esse dia a dia do empresário, né, e conciliar isso aí com a carreira de escritor? Quando você tem um hobby, ele é um hobby. Então, não é uma atitude, é um segmento obrigatório que você tem que desenvolver uma empresa. Um hobby, se deu certo, deu, se não deu, não deu. Então, a empresa, graças a Deus, ela fez, no mês passado, 30 anos, o grupo intermédio de seguros. E nós trabalhamos já, temos clientes em 17 estados do país. É a maior corretora do país no agrobusiness. Mas hoje eu estou quase deixando a empresa para meus filhos. E eu estou me dedicando mais à literatura, mais aos livros. E a cuidar do meu pequeno sítio lá em Mogi das Cruzes. Eu acho que, depois dos 60, você repensa um pouco e pensa que não é só trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa que você gosta e eu gosto de escrever. Eu sei também que, dentro da questão do agronegócio, você é requisitado em alguns locais para dar algumas palestras, né, ministrar algumas experiências, inclusive, que você obteve, inclusive, através da sua empresa. E como que é esse outro lado do Lorival, o lado palestrante? É, como a corretora de seguros, graças a Deus, ela está bem no mercado, ficou bem conhecida no Brasil. E também nós fomos os desenhistas, idealizadores do projeto do agronegócio, seguros no agronegócio. Nós fomos convidados para fazer palestras em faculdades da Grande São Paulo, inclusive o MEC, Brascubas, a faculdade Santana, a faculdade Camilo Castelo Branco. Uma vez por ano, pelo menos, eu tenho o prazer de, convidado pelo reitor, fazer uma palestra ou outra para os formandos. Sempre focando a matéria seguros, porque, na verdade, a grade curricular das universidades não tem seguros. Então, os alunos deixam as universidades carentes de conhecimentos de seguro. É onde que nós fazemos a palestra para que eles sejam formados conhecendo o seguro. Porque não adianta você se formar em administração de empresa, em ciências contábeis, você conhece tudo menos seguro. É onde que nós somos contratados para fazer palestra aos formandos sobre seguros. É por isso. Porque há uma deficiência desse segmento nas faculdades. E voltando a falar sobre os livros, antes de nós encerrarmos. Conta um pouquinho para a gente, dá uma palinha, digamos assim, desse próximo livro que vem aí, Conexão Bogotá. Qual que é o enredo dele? Olha, Conexão Bogotá está focando a Colômbia dos anos 70 a 85, 90. Quando a droga chegava da Colômbia para o Brasil. Hoje é tão moderno a droga chegar que ela chega tranquilamente por avião, por meios práticos. Naquela época era difícil você entrar com a droga. E a própria Polícia Federal não tinha estrutura para segurar esse contrabando. E a Colômbia, naquela época, as três grandes cidades, Bogotá, Cali, Medellín, as cidades estavam tomadas pela droga. E o país estava abandonado. Hoje a Colômbia é um país sensacional. Posso até dizer para você, porque eu fui lá conhecer, o metrô da Colômbia é melhor que o metrô do Brasil. Para você ter uma ideia do que é a Colômbia hoje. Mas naquela década de 70, 80, 90, era uma tristeza. Era guerrilha, porque as Farcs, as Farcs são os guerrilheiros que moravam nas montanhas, que hoje está se disseminando. Mas naquela época as Farcs faziam frente ao governo na exploração, porque eles eram os maiores agricultores de drogas e esparravam droga para a Bolívia, para todos os países da América do Sul. E entravam com a droga no Brasil. E o Brasil queria combater essa contravenção, esse crime. E eu foco exatamente a atividade da Polícia Federal do Brasil contra a entrada da droga da Colômbia no Brasil. Bem, eu acredito que resta apenas nós esperarmos, né? Eu faço questão, inclusive, de estar presente aí no lançamento desse seu próximo livro. Inclusive, confesso também que estou ansioso para ler, assim como já estou lendo aí o livro Amor de Recomeço, do Lorival. Confesso que eu não tive tempo ainda de terminar, mas eu já li boas páginas aí, espero terminar em breve, já para começar a folhear esse outro grande lançamento. Lorival, muito obrigado aí por sua participação conosco aqui da TV Fato. Espero que seja a primeira de muitas que estão por vir aí, não só no lançamento do Conexão Bogotá, como em muitos outros eventos que eu espero poder recepcioná-lo. Eu agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz. e vamos aguardar que já já virá outro livro, se Deus quiser, outros, mas o Conexão Bogotá está no forno. Mais alguns meses, nós já estaremos pelo menos em todas as livrarias cultura, livraria cultura em todo o Brasil, que é um convênio entre a nossa editora e a livraria cultura. Então, os nossos livros são encontrados na livraria cultura em todo o Brasil. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Muito obrigado e uma boa noite aos seus ouvintes, inclusive a você, que é um grande amigo. É isso aí, pessoal. A seguir, você poderá encontrar muito mais matérias aqui no site da TV Fato e também em nosso canal oficial no YouTube. Combinado? Um grande abraço e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.